Salve, salve galera! Eu sou o Boto BC, começando mais um vídeo aqui no canal. Rapaziada, é o seguinte, eu prometi pra vocês que eu ia pegar um carro escondido aqui. Eu queria pegar esse aqui, que é do Mr. Bean, tá ligado? Mas como é que vai uns homens desse tamanho dentro de um carro daquele ali? Não tem como, né, Julinho? Então... Eu cabe, né? Você cabe, mas com as orelhas pra fora. Ei, ei. Mas esse aqui não, esse aqui cabe não, Zé. Olha o tamanho. Essa aqui é a caminheta do Boquinha. Na verdade, só tá os carros do Boquinha, os meninos saíram tudo, bandidim, foram tudo... Olha, os bichos são complicados aqui. E essa é do Boquinha, uma F-250, né? Braba! Vai mais fumar... Esse aí eu pensei que era o carro da Dendy, tá ligado? Porque eles passam na rua jogando fumaça, porque essa aí saiu a fumaceira do cão, tá ligado? Mano, eu vou ver se a chave tá aqui. Você cabe aqui dentro? Será que você cabe aí dentro? Coisa boa! Ó, deixa eu ver se a chave tá aqui dentro. Tem controle aqui dentro? Esse é o controle daqui? Deixa eu ver se abre essa porta aqui. A mozinha não tá... Se não pegar escondido, tem que abrir a porta. Não é esse aqui não. Aqui não tem mais nada aqui. Não tem nada de... Mano, a chave tá aqui. A chave tá aí, galera. Oi, tio! Vesgo desgraçado, filha da... Vesgo. Tenta dar um... Oxi! Ô, Barreto! Oi! Não tem o controle aqui pra mim sair pra fora? Não. Do portão grande? Mas tem que sair do carro? Sim, mas não conta pra ninguém. Já tá onde que vem? Vou pegar o do Renato. Caralho, velho. Você é... Você é louco. Eu trouxe esse aqui, ó. Deixa eu ver. Vou chamar um cúmplice. O japonês... Não, eu preciso do outro de lá. Qual? Do lado, do lado, do lado. Oi, tio! Vem cá! Cara, eu trouxe os pés aqui pra trabalhar. Os caras só querem jogar sinuca e comer. Então... Então eu nunca mais... Eu nunca mais vou trazer aquele vesgo. Ele só querem jogar sinuca e comer, cara. Isso. Ô, meu amigão. Chega aqui. Quem é que tá falando uma hora de mim pelas coisas? Esse japonês falou assim que você tem o maior cara de... Eu vou te apresentar o dinheiro aqui, rapaz. Ah, falou assim que você só vem aqui pra dar prejuízo pra ele. Ah, é? Mentira. É, você é meu amigão. Tanto que eu vou te levar pra dar uma volta de carro. Qual? Bora roubar um carro agora. Qual? Vamos ali, pô. Eu escolhi um. Só se eu for dirigindo. Que? Você não, velho. Não, não, não. Você não foi dirigindo. Tá, eu levo e você traz. Então eu levo e depois traz. É melhor pra garantir o... Não, não. Como é que tu vai levar? Tu vai ter que sair no portão. Hã? Leva atrás, ele falou. Ah, aí, aí. Ô, vamos meter marcha. Daqui a pouco o cara vai vazar, viado. Vamos. Vamos. Mano, eu vou... Ah, E8, né, mano? E8? É, E8, mas não é. Mas só que não. É E8, só que não. Vamos de caminhonete. Cabinhonete? Cabinhonete. Coisa boa, gostosa. É, ó. Eu vou dirigindo. Ah, vai, vai. Não me dirigindo só pra mim é o colo. Ai, ai, ai. Ó, essa caminhonete aqui não é do Boquinha, velho? Sim, mas ele deixou a chave, hein. Mas o cara pediu pra ele pra andar? Ah, eu botei meu amigo. Ah, eu não vou contigo, viado. Vai. Não dá pra dar merda ainda? Ah, meu Deus do céu. Tu vai conseguir dirigir isso aqui, viado? Que alarme? Meu Deus do céu, velho. O Boquinha tem até cortador de unha no bagunho. Viado, mas tu pediu pra ele o carro? Não. Caralho. Caralho. É um carro pra homem, hein, boto? Só que falta não ter gasolina. Como é que baixa de tudo essa deslazana aí? Só falta acertar isso aqui. Ah, nossa, pro carro ver aí o cão mesmo, né? Bem, meu Deus, só que falta. Tá faltando peça aqui, olha. Tem gasolina. Será, viado? Celerda, celerda. Tá, tu quer? Tá com alarme, tá com alarme? Dá licença. Dá essa chave aqui. Não solta? Não solta, velho. Só que falta roubar o carro e não ligar o bagulho. E agora? Deixa eu ligar lá pra você. Liga aí. Desce aí. Não, é pro outro lado, você é pequenininho. Ah, não, não, desce aí, caralho. Ah, que descer aí? Vou ficar descendo e dou uma suadeira do carro que vem do carro. Pelo amor de Deus, cara. Vai lá, tenta ligar lá. Sabe ligar um carro? Por que tu não sentou no colo do boto pra ligar o carro ali? Claro, devia. Tá louco. Meu Deus do céu, você não sabe nem ligar uma caminhonete, cara. Meu Deus do céu. Bora, bora, bora. Pelo amor de Deus. Vamos lá, deixa um pouquinho a vem. Sabe dirigir caminhonete? Não, primeira vez. Eu nunca vi uma tomada dentro de caminhonete, caralho. Primeira vez que eu vi isso. Como é que tá aí? Pode virar tudo? Eu não sei ver, quem tem que ver é tu. Filha da puta, não tá desse lado aí, caralho. Retrovisor tá aqui, ó. Vai, 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 vai. Vai, caralho, vai sim. Meu Deus do céu, só alinhando, caralho. Como é que tu rouba o carro que não sabe nem dirigir, caralho? O cara te disse aqui, todo mundo arrota. Olha aí, japonês. Tô ajudando vocês. Tá ajudando, ajudando isso. Estércio, estércio, puta. Meu Deus do céu. Avisa o boquinha que eu peguei o carro. Você é retardado, você pegou sem saber, né? Cara, que eu sei saber. E quer botar a culpa na gente. Cara, eu não vou saber. Ah, eu não devia ter vindo. Não, eu também não, fiquei sabendo agora. Meu Deus do céu. Barulhento, caralho, esse carro. Eu sempre quis ser caminhoneteiro, mas eu vou na caminhonete. Eu vou na caminhonete. Coisa boa. E o rolê dessa hora? Puta aqui. Peguei. Não vamos quebrar nada isso, desgraçado. Olha, tem luz aqui, luz é essa aqui. Olha isso aí, viado. Barulhento, né, cara? Barulhento, parece um trem. Deixa eu te perguntar se eu trouxer essa habilitação, velho. Meu Deus do céu. Eu não tenho. Pô, eu quero segurar em algum lugar. Não dá nada, não. Barulhento, cara. Meu Deus do céu, boludo. Caralho. 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 Pega aí, Ara. Eu vou te gravar lá. Funciona? Ficou bonitão? Viu como bonitão? Vamos lá. Não, não, não. Carro dele é de BMW. Olha a sua cara. Meu Deus. Meu coitado, boludo. Entra aí, entra aí, ó. Mano, arrompa a BR. É aqui, cara. É aqui. Meu deus do céu, meu deus do céu, ela tá lá no poço Meu deus do céu Faz drift? Não, não, não Mas você não vai fazer, né? Caralho, que carro monstro, cara Forte, forte É turbo, né? Não sei, é alguma coisa Eu acho que é turbo esse carro, não é? É turbo, é turbo Tudo bom, né? Meu deus do céu Meu deus Não dá pra segurar a câmera, não Coisa boa, né? Top demais, hein? Caralho, viado Agora ele vai botar no nosso cu Vai botar no nosso cu, mas eu vou sair fora A gente viu que ele botou no nosso cu Mas vamos embora, vamos aproveitar e... O que o louco pegou ali, hein? Caralho Tá chegando já? É o Boca que tá ali já? É o Boquinha, viado O Boca tá ali É o Boquinha, viado Mas não pode gravar, né? O Boca tá ali Rapaziada, o Boca tá ali O Boca tá ali Ó, Boquinha, eu tava tirando pra fora É só pra... Nós já vamos guardar já Coisa boa, a câmera é forte, hein, mano Eu esqueci o seu mar Tudo bom, Kalina? Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá, sua mãe tá lá? Eu vou lá Sim, vou dar um oi Nossa, viado O que? Tá perdendo a câmera que você é feio Vai, sai fora, sai fora Eu não tô, não Eu vou vazar com a câmera? Deixa ele seguir, ó Ô, Boca, aqui ó a tua câmera Você pediu pra gente segurar a câmera? Não, eu pediu pra segurar a câmera só Ó, o Boca deu um problema Eu tive que levar o Arby Dá pra um trabalho em parque É... Que parque tem? Você mandou levar a câmera só O que que vai acontecer com vocês sumiram com ela? De onde vocês foram? Lavar pra você Eu não te deixando Lavar aonde? Lavando? Não, vai dizer que não tá lavadinho Ó, mas já sujou É muito pó Que que barulho é esse aí? Mottax? Algum chifruto Ó, Boquinha Tive que levar o Arby Tu tá com o meu perfume, né? Não, Tchanachu Que tava lá em cima No banheiro Tchanachu É o Arby Mas tá tudo certo, velho Não, pega tua câmera aqui, ô Boca Não foi culpa minha, não Ô, Boquinha Ele falou que... Não, não, não Ele falou que... Cara, o Boquinha Ele fala que o quarto da gente é fedido Fala que a gente é fedido Reserva, velho Reserva Reserva já tá agora também Mas ele foi lá no Habib's Longe pra... E não abasteceu É o seguinte O cara dá duas bombadas aceleradoras A gasolina sozinha, cara Bruta, mano Bruta Não abastecer não? Não Só que me faltava, né Boquinha Não lavaram Não abastecer Pegaram escondidos Eu tô valendo mais nada Não tô valendo mais nada Eu te entendo Uma vez... Meu carro sumiu com essa palhaçadinha Ele tem carro, ele tem carro Ah, ele tinha um Uno Fala que é carro É carro, é carro, é carro Mano, é o seguinte Eu não tenho culpa Quem abriu a porta pra nós foi o Leandri Então... É verdade Não, não, não Não vem botar a culpa de mim, não Você falou que... Você falou que o boquete liberado Eu falei, ô cara Ele deixou a chave comigo Não começa a gaguejar, tá gaguejando E o pior de tudo É que foi ideia do Juninho Não, eu... Então tem que tomar alguma atitude Com os caras aí Não Eles falaram, não Falamos com o Boquinha, tá liberado Não, não foi Juninho Foi ideia tua? Aí é o seguinte É o Botão Pega o caminhonete, Juninho É mó gente boa É, e outra coisa Eu tô indo com gagueira pra casa Tanto ficar com vocês Eu vou embora É verdade É trouxa É trouxa Tá do trouxa, raleia Mas não acaba mesmo Por quê? Até assim, né Ah, Boquinha Chamou de trouxa Fiquei triste Por quê? Olha o ralado ali Do lado de lá, Boquinha Caraca, hein Não, velho, não mostra ali Aqui, ó Ele deu um ralado Cadê, cadê? Aqui, ó Ó, Boquinha Que pariu, boa Olha aqui, boto Nossa Nossa, boa Aí ficou, hein Acho que foi o Juninho Que caiu com o nariz aqui, ó Porque não tava assim Quando eu não peguei Ele passou com a orelha Tá, isso foi lá na árvore Aí é o vestido, amor O vestido É muito x-nome, mano É muito x-nome, mano Tira a boquinha Tu acha que eu tenho coragem De bater alguma coisa tua? Não me fale Tá ligado? Jamais Mano, ó Só quero te falar uma coisa Tua caminhonete é boa Forte pra caramba E o ralado? Como é que não vai fazer? Esse aí depois eu faço um pique pra ti Espreia, dez reais Espreia Não, por isso Miojo, né Miojo, tampa tudo ali Pô, cara, eu fui Ó, eu fui no Paraguai Pedigui preso Pra trazer teu isquisuco Tá? Fui aliciado Me ofereceram coisas Lá que eu não posso falar Entendeu? Groque, groque aí Groque, arma, morreram, droga E me ofereceram Eu passei uma vergonha Nunca fui tão humilhado na minha vida Tá vendo? Que nem essa vez lá no Paraguai Tá? E você copiou a minha barba E o meu vídeo E qual vídeo? Lachante É um Lachante? É um Lachante? Só tem o C no Youtube O exclusivão É, dá no meio O exclusivão Eu sei, ué Como é que fala? É, inspiração Só tem o C no Youtube Exclusivão Não, é o seguinte Eu sabia que você não ia ficar bravo comigo Nós matamos o jogo Você sabe que ó Eu ia fazer uma brincadeira Não esquece do Pix, hein Não, beleza O Pix sempre bateu Eu falo isso aí com o Moquinha Porque eu gosto dele, tá ligado? Eles sabem, eu amo ele aí, ó Tem até a tattoo do bichão Fica aqui, nós vamos tirar foto E, mano É isso aí, cara Tá ligado? Vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Pegamos escondido Ô, Feras, tudo bom? Aquela é o pai do Boquinha Mais novo que ele, olha lá Olha o Boquinha mais velho, cara Mano, é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Vamos finalizar por aqui Você acha que o Boquinha vai acabar? A Boquinha é gente boa, velho Agora, se fosse uma outra pessoa Que eu não posso falar o nome Já ia falar Não, pega Daí ia dar ruim É outra pessoa? Eu não sei o nome dela O nome eu não sei Você acha que vai ficar por isso mesmo? Você acha que depois que desligar a câmera Essa conversa não vai mudar? Acho que não Você acha que vai ficar por isso mesmo? Estamos tudo em casa Pô, esse gente bad boy Além de rolar a orelha aqui Vocês deixaram uma criança entrar Ah, não, japonês A gente deixou entrar uma criança aqui dentro Você vê que ele não consegue nem alcançar aqui, né? Vamos de pé Senta lá que eu consigo Senta lá que eu consigo subir Ele vai trocar mais de você Ele quer que eu usei que eu vou subir Japonês safado Vagabundo oriental Vamos finalizar? Finaliza Espero que vocês tenham gostado, galera E é isso aí, mano Tamo junto É nóis Queira